Registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presença nos termos, parágrafo 1º do artigo 132, regimento interno, dispensa a leitura da ato da reunião anterior, considero aprovada e solicito sua subscrição. Esta reunião se destina a discutir e votar pareceres de redação final. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. A reunião está suspensa por tempo indeterminado. Obrigado. 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 Obrigado.